E aí pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no Motor Town, é isso aí, nosso joguinho de motorista, envolve diversos carros diferentes. Tô aqui então com o nosso Motor Home e o meu caminhãozinho de trabalho que eu gosto muito, que dá pra fazer um monte de trabalho diferente nele, né? Menos botar container, né? Devia dar aí, devia dar pra forçar botar o container de algum jeito. Enfim, não é o tema do jogo de hoje, da play de hoje, né? Galera, saiu um carro novo, é isso aí. Saiu esse brinquedo aqui, ó. Gosto muito desse brinquedo, tá? Lembra muito as caminhonetas de transportar caminhonetas presidenciais, né? Aquelas blindadonas, fechadas, robustas, né? Aquelas GMC lá, aquelas caminhonetas são da pesada, né? E nós temos essa daqui. Ela tem aqui pra ser usada como carro de polícia também, tá? Mas eu não tenho nível pra pegar esse tipo de carro na polícia. Felizmente, agora nós podemos comprar ela, né? Coisa bem boa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar, nós vamos testar ela com carga e sem carga, tá? E customizar ela pra ver como é que fica, né? Eu espero que eu devo botar um rack da hora em cima, né? Um rackzão aqui, bombado, pra carregar bastante coisa nela. Vamos dar uma olhada nas especificações técnicas, né? Tá acionada nas quatro. Motorzão V8 320 HP. Já tá no motor no talo. E transmissãozinha de seis machas. Ótimo, pá! E custa pouco, hein? Não custa quase nada. As outras aqui... Não são caras, mas, né? 120 isso daqui, né? Enfim. Vamos pegar. Pra variar o volante ser pipira, né? Vai entender o volante. Opa, opa! Apertei o botão errado aqui e já deu um tilt nela, né? Cadê o... Aí, é isso que eu queria, ó. Agora sim. Vamos ligar. Vamos pra frente, né? Porque ele abre aqui, ó. Ó que da hora. Olha que da hora o troço. É muito da... Ui! Vira, cara. Aí. Isso aí. Cara, ela já anda bem, hein? Ela tem uma pegadinha forte. Eu vou lá na outra cidade, tá? Só pra fazer o teste com ela. Mas, nossa! Ela tem uma puxada forte. Bom. Já tá com o motor mais forte que tem, né? O de 320, o V8ão. Eu sei que tem o V12. Mas o problema do V12 é que faz um barulho que... Nossa Senhora! Me desagrada muito aquele barulho do V12. Ele não é um barulho bacana de se ouvir. Né? Então... Eu evito de botar os V12. Eu acho que um dos poucos carros que eu tenho V12 aqui é a Lambo... E a Hummer. Né? Essas eu tenho V12. Mas o resto... Nenhum eu boto V12. Eu me nego a botar V12. Não dá certo pra mim o V12. Enfim, manos. Vamos lá. Vamos dar uma subidinha. Vou dar uma puxada forte com ela, né? Aquela puxadinha... Que a gente sempre faz pra fazer os testes. Ô, caramba! O ônibus quase me mata. Ó, ó, ó. Já vem se jogando. Perdeu a pressão. Precisa de um turbo. Precisa de um turbo, né? Pra variar. Todos os carros de jogo precisam de um turbo. E turbo é da hora. Enfim, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo aí. Não deixa pra depois. Precisa bastante dos inscritos aí. Dos apoios de vocês. Beleza? Vai deixando aquele dedão no like. Bom pra aquele dedão mesmo no like aí. Pro YouTube ver que vocês estão curtindo os vídeos. Show? Beleza? Fechou? É nóis. E não esqueçam. Assinem os sininho de notificações aí. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira. Beleza? Bora, manos. Bora lá. Aí vamos fazer um top speed aqui. Vamos ver se a gente consegue antes de se matar. Né? Porque normalmente eu me mato fazendo top speed. 194, 190, 200. Sem botar a sexta. Botei a sexta. Vai acabar a pista. E eu vou ter que sentar o pé no freio. Acabou a pista. Teve muito o que fazer. Ai, ai, ai. Ainda bem que é tracionado nas quatro e é alta. Ih, senão eu tava muito ferrado. É. Aí, voltou. A famosa rampa que a gente destruiu o nosso carro novo, né? Peguei um carro zero. Embalei e saltei nessa rampa aí. Rapaz, não sobrou nada do carro. Se fosse o BNG Drive, o carro estaria em pedaços. E a polícia pra nos infernizar a vida. Até que demorou. Normalmente a polícia surge rapidinho aqui pra acabar com a gente. Ui. Ui, rá. Dei no corte de giro ali, hein? É, não vai nos pegar. Quer dizer, quando a gente tiver parado lá, provavelmente ela vai, né? Ui, rá. Ah, é tranquilo. Beleza, estamos chegando aí na customização. Vamos dar uma olhada. Cara, tomara que tenha um rack bom pra ela, né? Ela tem que ter um rack da pesada. Foi um rackzinho feio. Cara, sempre paro de frente nisso aqui, né? Hoje eu vou parar de ré. Só pra contrariar. Hoje eu vou parar de ré. Vamos botar ela aqui, ó. Aê. Beleza. Puxa o frezinho de mão, né? Clássico. Oh, mantém puxado, cara. E... Toy. Fechou. Vamos começar, então, a fazer... Deixa eu dar mais, se tem reparo. Carroceria tem. Reparinho básico. Vamos começar, então, a fazer as modificações. Até mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto